Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. Hoje de agora também é um oferecimento do Léo, é um alforismo filosófico também sugerido pelo Léo. É um anime que eu nunca vi na vida, eu não sabia da existência dele, eu tenho até curiosidade de ver, mas por enquanto ainda não... enfim, tem muita coisa para ver, eu acabei nem pesquisando direito, baixei, mas enfim, não cheguei a ver. E o nome do anime em questão é Kuchuburanku. Kuchuburanku. Tipo, realmente não sei ao certo qual o estilo do anime. Ele é um anime que parece surreal, uma coloração bem fora da caixa, uma animação bem fora da caixa, com muita experimentação. Eu não estou falando... a UF não é sobre o anime, não é o debate sobre o anime. Mas a frase do anime em específico, eu vou gravar a tela para vocês, é do Fukui. Um cara, um personagem do Kuchuburanku, que aparentemente é o nome de um apresentador também na TV japonesa, que é chamado de Kenji Fukui. Eu não pesquisei a fundo e também não importa, porque eu vou falar da frase. E o contexto é uma frase de conceitos textuais, focado no texto e não no contexto. Então, bora lá, gravando aqui a tela. A imagem está traduzida em português, então eu não vou usar nenhum tipo de tradutor, no caso, nenhum Google Translator da vida. E a frase é a seguinte. Se você puder decidir não fazer algo e também se puder evitar ofender os demais, é dividido em três partes. Isso tornará suas próprias decisões e desejos mais honestos. Psicologicamente é algo muito importante. Ou seja, ele está dando uma espécie de dica para esse personagem, esse cientista aqui, Fukui, está dando uma dica para esse personagem de óculos escuros, numa cena estranha. Ele está num portal, parece, né? Uma espécie de cortar a tela, né? Não sei qual a ambientação do cenário. Estou só extrapolando aqui um pouco, mas vamos para a frase, né? Essa frase em termos gerais, como eu posso dizer? Ela quer dizer que você vai se sentir melhor, que seu psicológico irá para um estado mais adequado e que vai se tornar mais equilibrado, digamos, ou uma qualidade mais positiva, como algo importante, como algo que te faz bem, que te dá uma espécie de memória, talvez, resultado, talvez, bem-estar, talvez, varia muito. Mas a pegada é, se você puder decidir, o que quer dizer você puder? Primeiro, você vai ter que poder escolher, né? Eu não sei se estou gravando a tela, acho que eu não estou gravando a tela, não, não estou. Quer ver o que eu vou fazer aqui? Esconder janela, fonte, transformar. Achei. É aqui, temos um projetor de janela. Eu consigo fazer isso. E aí eu jogo para cá. Beleza, continuando. Então, você tem que ter uma certa liberdade de poder. Puder é poder, ou seja, ação. Se você pode agir livremente, nesse sentido. Se você tem a liberdade de poder escolher, e é uma escolha, e é uma decisão. Você decide, ou seja, você tem um livre-arbítrio. Então, é um tipo de coisa que te... Usando em exemplos, tipo, bem básicos, assim, você pode escolher, digamos, comprar alguma coisa. Você tem o dinheiro, você tem a possibilidade, você sabe onde a loja fica. Enfim, tem a liberdade do percurso e da finalidade. Isso quer dizer que você pode fazer algo. Você pode realizar algo, porque você é livre. Então, essa decisão de escolha é na realização, ou no pensamento, ou na interação das mais diversas, no controle, talvez, de algum fator específico. Se você decide, é uma decisão. É uma espécie de direcionamento da sua vontade. Então, a sua vontade tem liberdade de ser manifesta. Então, quer dizer que, por você poder ter a liberdade de manifestar a sua vontade, você decidir fazer isso, e daí a outra metade da frase. E também, se você puder evitar ofender os demais, ou seja, a sua decisão livre, ela tem que ser uma decisão que, em grande parte, não afete negativamente as pessoas ao redor. Ou seja, se você vai comprar algo para você, voltando com esse exemplo, você não vai ofender os demais. Tipo, ah, vou comprar um móvel na minha casa. Aí, o móvel é grande. É a casa pequena. E você joga ele no corredor. E o corredor fica intransitável. Você tem que se espremer para passar. E o negócio é incômodo. O negócio não é adequado. Não é planejado. Então, você teve uma decisão. Você tinha liberdade de decisão, porque você, teoricamente, mora na mesma casa. Só que você ofende a liberdade de transição, de, enfim, de habitação do semelhante, do cara que mora com você, da pessoa que mora com você, da sua família, não sei, em estar lidando com essa situação de maneira onde ela não se sinta ofendida, onde ela não se sinta oprimida. Então, tem essa dicotomia entre a sua decisão livre e espontânea, que você pode decidir, ou seja, você tem a liberdade para tomar uma decisão, tomar uma escolha. E essa escolha aqui, a tomada, é que se ela for... Se você puder evitar, não necessariamente se você vai evitar, ele está dizendo que você pode não evitar também, que você pode ir lá e comprar o armário e trancar o corredor. Mas se você puder evitar não ofender os demais, é uma soma, né? Tanto você pode decidir, quanto você pode decidir de poder mesmo, de evitar essa decisão, de evitar ofender através da sua decisão, através de exercer a sua liberdade, não ofender a pessoa ao redor. Por exemplo, nas falas mesmo, quando você tem a liberdade de expressão, você pode, mas você pode evitar falar, entendeu? Você evita falar com alguma coisa específica que ofende a pessoa, ou que agride, ou que vai ver que a pessoa tem um trauma na infância, ou que ela tem uma... digamos, um problema com essa frase, e se você souber disso, você evita, para não ofendê-la. Ofender é causar um mal-estar, é causar uma espécie de... uma lembrança negativa, um sentimento negativo, pode ser emocional, pode ser moral, enfim, de algum modo você vai afetar a pessoa, e esse afeto vai ser negativo, ele é ofensivo, ele é agressivo, ele machuca. Então, tudo que machuca, tanto no sentido de impedimento de trânsito, no sentido de você ter um corredor impedido, quanto no sentido de aflição, do seu emocional ser agredido, ou pressionado, quanto no sentido direto mesmo, de causar um conflito, por causa de, sei lá, você decide fazer algo. Só que essa ação, geralmente, é uma ação física, a gente está dizendo uma ação mais no mundo, mas pode ser diversos tipos de ação, tipo um professor, por exemplo. Ele decide que ele vai lidar com o seu próprio ego, com o seu próprio ego acadêmico, de maneira a considerar os seus alunos medíocres. Ele pode fazer isso. E ele faz. E o que acontece com isso? Ele pode decidir fazer algo, mas ele também pode evitar ofender os demais. Então, ele vai ter que ponderar a liberdade dele, para que a liberdade dele seja uma liberdade positiva, e não uma liberdade negativa. A liberdade negativa vai ser ele fazer isso, e ser mesquinho, talvez, ou ser agressivo na sua correção, e menosprezar, e ser rígido demais. E, sei lá, não considerar as circunstâncias dos alunos. E, sei lá, tem N situações que eu já vivi com professores, onde eles podem, eles decidem, eles fazem, e eles ofendem, eles agridem, eles tornam o ambiente ruim. Entendeu? Quando você está numa conversa, pode falar de anime mesmo. Você está conversando com alguém em anime, e fala em coisas mais diretas, assim, de fala, porque coisas que acontecem com mais frequência. Coisas físicas, tipo, são liberdades mais de respeito, né? Agora, a coisa de interação entre conversa, numa conversa, num debate, é muito mais fácil você ter a possibilidade, decidir, e se expressar, e se expressar, por exemplo, ofendendo, agressivamente, um objeto que os dois estão debatendo, sabendo que essa ofensa, ela é uma ofensa que se o outro gostar, vai indiretamente, por tabela, dizer que ele não entendeu, dizer que ele é burro, dizer que ele é insignificante, ou que ele é inferior, que a opinião dele não está adequada, por quê? Porque você tem um entendimento superior, sobre o objeto. Então, o como você diz, e não o que você diz, o como você se expressa, e não o que você está expressando ali, é muito fundamental. Então, você decide que vai expressar a sua opinião, ou como você expressa a sua opinião, se você está num debate, se você está numa relação entre semelhantes. Se você evitar ofender os demais, aí tem a continuação da frase. Isso tornará suas próprias decisões e desejos mais honestos. Ou seja, o efeito disso, o efeito dessa decisão pontual, segundo essa frase moral desse Fukui, é que a consequência vai tornar as próprias decisões, ou seja, as suas decisões que você já tomou, que você efetivou, e que não estão ofendendo as pessoas ao redor, ou são decisões positivas, ou decisões pensadas, coerentes, abrangentes, decisões esclarecidas, moralmente adequadas, talvez, ou que considerem o estado de espírito do outro, ou o estado físico do outro, ou a circunstância ambiental, que não ofende. Essas decisões, esses desejos, e desejos, no caso, porque você desejou, ter essas decisões, você materializou um desejo, são honestos, mais honestos, eles aumentam a sua honestidade. Ele está dizendo aqui, se você for uma pessoa que não olha para o redor, que não olha para as pessoas ao redor, e simplesmente age sem pensar de maneira egoísta, você é desonesto. Ele está literalmente julgando a sua ação. Ele está dizendo que a sua ação, se ela for tomada num livre-arbítrio, onde não considera o entorno, e principalmente o entorno entre os semelhantes, a relação com os semelhantes, ela carece de honestidade. Ela é desonesta. Desonesta não no sentido de você ser um trapaceiro. Desonesta no sentido de causar um conflito, de causar uma aflição. Então, ela causa alguma coisa negativa. É uma desonestidade com a positividade. É uma desonestidade com a potência da sua ação. Porque a ação poderia ser positiva. Você escolheu a ação negativa. E esse é o ponto. Você é responsável pela ação ser uma liberdade negativa. Uma liberdade que agride e que, de certo sentido, é incômoda ao meio. É incômoda às pessoas ao redor. Então, você tem um poder de decisão. Você é um indivíduo. Você vai tomar essa decisão. Você evita, se ele está aconselhando, se você puder. Se você não puder, tudo bem. Faz parte. Você tem uma situação ímpar ali, onde é vida ou morte, onde é muito particular da sua existência, onde a sua opinião tem que ser expressada, onde você tem que comprar aquele imóvel porque é necessário. E você sabe que vai ter consequências negativas e que vai ofender as pessoas. O máximo que você vai poder fazer nesse sentido é pedir desculpas, se explicar, tentar conseguir corrigir o máximo possível o efeito. Porque o efeito vai existir. A consequência vai existir. Mas vai ter que ser feito. Então, você tem essa liberdade e você precisa fazer. É um ato de necessidade. Se você puder decidir, se você puder fazer e ver que é necessário mesmo que só tem um modo de fazer e o modo de se fazer é negativo e o modo de se fazer vai ofender os demais, vai ser desonesto. Vai. Mas a desonestidade não é um princípio absolutamente negativo. É um princípio que você pode, sim, lidar com ele para que através de uma reflexão, através de um ato gentil, um ato de compreensão da relação, você consiga esclarecer a situação, né? Enfim, entrar em um acordo entre os pares, entre as pessoas afetadas e melhorar o possível do efeito colateral. Entendeu? Porque vai ter efeito colateral. Mas, em ideal, se você puder evitar e puder evitar não ofender as pessoas, isso vai ser honesto. Vai ser mais honesto a sua decisão e o seu desejo. Isso é uma frase que torna uma gradação de qualidade nos efeitos, nas consequências das suas ações. E é essa a moral dessa frase. Ela parece simples de primeira, né? Mas não é. Entendeu? Ela não é. E psicologicamente isso é algo muito importante. A conclusão final do moço. Para além disso, trazer uma harmonia, trazer uma harmonia na relação. Porque você é uma pessoa mais honesta, você não agrediu o amiguinho, você tornou o ambiente mais aprazível, as pessoas estão não ofendidas, elas não se sentiram ofendidas, muitas das pessoas estão bem, elas estão tratando você bem também, você também está satisfeito porque você conseguiu colocar o seu desejo e a sua decisão no mundo. Psicologicamente, é algo muito importante. Mas não é para o outro, é para você. Quer dizer que o outro não vai se sentir ofendido e o outro também não vai causar mal a você. Não vai ter efeito de causa-efeito, não vai ter um efeito cascata, não vai ter uma espécie de corrompimento do sistema, digamos, da coletividade, da situação, da situação em geral, não vai corromper. Psicologicamente, isso é positivo, porque vai te trazer um efeito onde você realizou o seu ato, a sua decisão, o seu egoísmo, você materializou isso de fato, está na realidade, você cumpriu com isso, você tomou cuidado para não agredir ninguém no processo, ou seja, você foi um professor bom, foi um professor mais honesto, ou foi uma pessoa mais honesta, lidando com o ambiente, lidando com as emoções, com qualquer situação onde você visse que poderia entrar em conflito e atrito com o outro, você não entra, foi uma pessoa boa, foi uma boa ação, com um bom resultado, uma liberdade positiva, psicologicamente, isso vai dar uma consequência positiva em você, e você vai se sentir melhor. Então, quer dizer que pessoas que são pessoas que têm liberdades negativas, que são egoístas, psicologicamente, segundo o Fukui, eu não estou dizendo que isso é absoluto, mas segundo o Fukui, é algo muito importante, é algo muito importante você ter liberdades positivas e não liberdades negativas, você exercer as suas liberdades positivas e dialogando com o meio, interagindo com o meio, e harmonizando a relação, sendo responsável pelas consequências mais dinâmicas que as suas ações, que devem ser tomadas porque você precisa tomar ações no mundo, na vida, mas de maneira onde não sejam ofensivas, se elas não forem ofensivas, elas têm um efeito positivo na sua psique, é na psique, mas logicamente que isso desdobra-se para outras coisas, para muitas outras coisas, mas o foco da frase é só o psicológico, é o seu bem-estar consigo mesmo, é o seu bem-estar com o mundo, é o seu sentimento de, enfim, de satisfação com o seu ato, o ato que você efetiva te dá psicologicamente uma importância grande, é importante, não está dizendo necessariamente que seja positivo, mas é importante, pode ser sedimentativo, ou seja, gradativo, onde em momentos e momentos você conseguir repetir esse mesmo tipo de comportamento, isso vai dando uma espécie de círculo positivo, não de vício, mas círculo harmônico, círculo, não é círculo vicioso, tem o oposto de círculo vicioso, harmônico, enfim, círculo positivo de refeitos, para resumir, eu não sei o contrário de vicioso, mas enfim, essa é a moral da história da frase do Fukui desse anime específico, que eu esqueci o nome, depois eu vejo, mas cortando aqui a tela para vocês, pessoas, ou no caso, gravando a minha can mesmo, e não mais a imagem, não a tela, no caso, então o nome do anime é Kuchuburanko, Kuchuburanko, mas vocês entenderam, essa é a pegada dessa frase, é uma frase que é interessante, é uma frase que pode ser facilmente subestimada, e é uma moral, é uma frase de aconselhamento, para que as suas ações correspondam com efeitos positivos, esses efeitos terão respaldos positivos para o seu próprio equilíbrio mental, ponto final. E é isso, pessoas, obrigado por me ouvirem, e até um próximo aforismo filosófico de anime ou de Star Wars. Falou, pessoas.